Web Rádio Nostalgia do Sol Entre e fique à vontade No comando DJ Charlinho Programa Nostalgia do Sol Nostalgia do Sol Entre e fique à vontade Nostalgia do Sol É no vinil Programa Nostalgia do Sol Mixagens No comando DJ Charlinho Música Nostalgia do sol é no vinil Programa Nostalgia do sol No comando DJ Charlinho Você está ouvindo Estação Sardegna No comando DJ Charlinho Nostalgia do sol Entre e fique à vontade No comando DJ Charlinho 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 Nostalgia do som, entre e fique à vontade 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 Pover all night Nostalgia do song Ela Vigil Tchau, tchau No comando DJ Charlinho Nostalgia do Sol Entre e fique à vontade Você está ouvindo Estação SAT FM 102,5 Tchau 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 No comando DJ Charlinho Nostalgia do Sol É no vinil Tchau 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 Nostalgia do sol Sempre, fique à vontade Nostalgia do sol No comando DJ Charlinho No comando DJ Charlinho Programa Nostalgia do sol No comando DJ Charlinho Nostalgia do sol No comando DJ Charlinho No comando DJ Charlinho Fala, 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 Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Legenda por Sônia Ruberti Programa Nostalgia do Sol 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 Nostalgia do Sol é no vinil Programa Nostalgia do Sol 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 Está aí, finalizando mais uma sequência Aqui pela sua web rádio Nostalgia do Sol Aqui pela sua estação SAT em 102,5 Programa Nostalgia do Sol Produção e mixagens do seu amigo aqui DJ Charlinho Sacudindo e balançando tudo, tudo galera É o programa Nostalgia do Sol que vai ao ar todos os sábados e domingos a partir das 8 da noite Aqui pela sua estação SAT e simultaneamente pelo nosso site, pela nossa web rádio Nostalgia do Sol É só você acessar www.nostalgiadosom.com.br Galera, vamos dar uma faturada, daqui a pouco a gente está de volta, hein? Sai daí não! Quer anunciar aqui na Nostalgia do Sol, entre em contato com a gente Quem não é visto, não é lembrado Por isso que você acessar aqui na Nostalgia do Sol E se acessar aqui no site, por sortear o Theodore Nostalgia do Sol E se acessar aqui no site, a gente está de volta, né? E o que você acessar ali na Nostalgia do Sol